Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal No musical, os duendes Elf, Araque e Klaus A pedido de um espectador da plateia, recebe uma carta a fim de resgatar o verdadeiro espírito natalino Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela que há, Natal do menino Jesus As músicas são tocadas e cantadas ao vivo e nós fazemos um resgate das músicas natalinas brasileiras Noite azul, sem igual, Deus nos deu um feliz Natal Nosso lar está cheio de luz O repertório tradicional brasileiro que nós cantamos neste espetáculo inclui boas festas, noite azul, Natal das crianças E também o repertório internacional, noite feliz, jingle bells E isso nos permite ficar mais próximo das crianças, porque elas cantam com a gente Tudo começou numa noite muito especial A noite em que o menino Jesus nasceu Deixei meu sapatinho na janela do quintal O espectador é convidado a participar da história e a montar o presépio vivo O que faz de nossa apresentação muito mais emocionante Além da montagem do presépio, temos também a brincadeira de completar as músicas natalinas Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem É por isso que no Natal o Papai Noel oferece presente para as crianças Para relembrar o que os três reis magos fizeram com o menino Jesus Muitas pessoas compram presente para si e presenteiam as outras Enfeitam as árvores, as janelas e as ruas com luzinhas que piscam Mas ninguém sabe o porquê de tudo isso E este espetáculo vem então resgatar o verdadeiro espírito do Natal Quero ver o amor crescer Mas se a dor nascer, você resistir e sorrir Se você pode ser assim, tão enorme assim Eu vou crer Que o Natal existe, que ninguém é triste A participação do público é um show nessa apresentação As crianças emocionam tanto os adultos quanto a gente que está apresentando Ao virarem vários personagens Bom, o interessante desses momentos de compraternização é trazer a magia do Natal Tão necessária nesses momentos A gente parar e voltar a ser criança E confraternizar com todos os nossos colegas de trabalho Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim felicidade Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Eu achei o espetáculo do Papai Noel muito legal Porque assim, a gente pode aprender Mas como foi a história do Natal Ele ia aqui mostrar para o meu irmão também Que nunca viu Porque é o primeiro ano dele vivo, né? Aí ele vai ver sobre a história do Natal Sobre o Papai Noel Sobre a história do aniversário de Jesus Foi sensacional Onde nós pudemos realmente relembrar o espírito de Natal E compartilhar com toda a família E vamos desejar aqui um Feliz Natal para todo mundo Eu achei muito legal Porque eles eram gentis, eram simpáticos E eram super brincalhões também Noite feliz Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus me amou Ó vizinho O espetáculo foi maravilhoso E deve acontecer sempre É uma alegria para todas as crianças Não istiqui Eu acho que precisamos é